Música Superior Tribunal de Justiça indefere liminar pela suspensão de ação penal contra o ex-ministro José Disseu em processo da Operação Lava Jato. O pedido de liminar foi indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. A defesa do ex-ministro José Disseu buscava o reconhecimento da litispendência, que é a ocorrência de duas ações que possuem as mesmas partes, causas e pedidos em processos da Operação Lava Jato para o trancamento da segunda ação contra o ex-ministro. No curso dessa segunda ação, a defesa de José Disseu argumentou que os supostos fatos de corrupção apurados no novo processo já haviam sido objeto de outra ação penal, que resultou em condenação do ex-ministro. Foi sustentado ainda que pelos crimes de lavagem de dinheiro em contratos firmados entre a empresa Engevix e a Petrobras, já houve processo e condenação de José Disseu. A defesa argumentou também no STJ que a caracterização de continuidade de delito deveria prevalecer, fato que inviabilizaria a tramitação de duas ações penais diferentes, pois o juízo deveria levar em consideração as circunstâncias do caso. Ao negar a eliminar, o ministro Jorge Moussa entendeu que a discussão apresentada pela defesa de José Disseu se confunde com o próprio mérito da ação, sendo complexa e exigindo uma análise aprofundada, o que é inviável no plantão judiciário. Para o ministro, o reconhecimento da litispendência seria possível caso o juízo processante concordasse com a tese da defesa de que existem duas ações com as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro. O caso será analisado pelo colegiado da quinta turma sob a relatoria do desembargador convocado, Jesuíno Rissato. Legenda por Sônia Ruberti